Fala meus queridos heróis, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo pra mais um react E desta vez nós vamos reagir a Wagner Moura Que está no Brasil Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém E ele está no Brasil pra promover o filme dele O filme novo, né? Não é dele, mas que ele participa É, ele é um dos protagonistas, né? É um dos protagonistas E falou muito sobre tropa de elite E também sobre guerra civil Esse novo filme que já tem resenha aqui no canal Roda a vieta, vamos reagir a esse vídeo aí Está no ar, heróis e mais Olá, queridos heróis Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais Eu sou o Tony Blake E eu sou o Elvis Ventura E esse é o canal que fala sobre heróis E muito mais reacts de atores Falando muito da cultura pop pra você Meus queridos heróis, antes da gente reagir aqui É um corte lá do Cortes Podpá Que é um podcast muito famoso, ok? Eu não consumo esse podcast Também não Mas é muito famoso, a galera gosta E... Alguns convidados, a gente já reagiu uma vez aqui Ao Chris Hammerswolf Que estava lá Foi lá? É, alguns convidados são interessantes Os caras são grandes, né? Os caras são muito grandes Acho que é o segundo maior podcast Só pede pro Flo, né? É, eu acho que sim É, eu acho que o Vilela também está ali, né? Batendo junto com eles, né? São três podcasts É, desses podcasts eu consumo mais o Vilela Inclusive, nós temos um episódio no Vilela É... Se você não sabe, Tony e eu fomos lá Falamos sobre cultura woke Falamos sobre a NET Poder Pô, tem um tempinho, né? Já É, já tem um tempinho, hein? Já a gente vai estar por lá daqui a pouco de novo Quem sabe, né? Quem sabe Mas, pedimos o seu like Deixe aí a sua inscrição Se caso você ainda não for inscrito Se chegou aqui de paraquedas Puxa, viu aqui esse vídeo Viu a thumb Gostou? Tá gostando dos vídeos? Viu os gordos pretos É, então se você tá gostando Deixa o like Se inscreve no canal Não esquece que aqui no comentário fixado Tem os nossos parceiros Tom Dimas tá aí Pra te ensinar a ganhar dinheiro pela internet Temos também a Bárbara do Te Atualizei Onde nós também fazemos programa Neste aplicativo Nesta plataforma maravilhosa E também a Brasil Paralelo Onde você tem 50% de desconto Através do nosso link Lá na Brasil Paralelo Nós também participamos do podcast deles lá Assiste a gente lá Assiste a gente Assiste a gente Então vamos lá O nosso querido Wagner Moura Ele está divulgando O filme dele Guerra Civil O filme que ele participa aí como Um protagonista Meio coadjuvante É, ele é o coadjuvante ali Porque o protagonista É a Jessie Na verdade Ela é a heroína Vem a Kristen Dunst Vem o jornalismo Depois o Wagner Moura Depois o Wagner Moura Ele tá muito bem nesse filme Na verdade o jornalismo Vem em primeiro lugar É, o jornalismo Vem em primeiro lugar Ele deve falar um pouquinho Sobre isso Sobre o protagonista Deste filme Mas vamos Ele primeiro fala sobre Tropa de Elite Vamos lá Mas o Tropa de Elite Teve muito ensaio? Teve muito Muito Por claro né Pelo amor de Deus A gente tava assim Os caras do Bob falam assim Vocês depois do treinamento Que vocês fizeram aqui Vocês estão mais aptos A combate em favela Do que a polícia convencional A gente treinou muito Caraca O que que foi o mais difícil Pô, o tom da voz dele Tá grave Ai que delícia Lançar o filme E enfrentar a polêmica Do filme Do fascista Não sei o que Porque eu falei Pô Eu não fiz um filme fascista É, teve essa polêmica Então eu caí dentro Da discussão De defender o filme Que eu fiz Mas foi desgastante Essa Foi Essa Que desmentiram Algo Foi Lutar pra dizer Olha Pra dizer pelo menos Porque um filme Ele é Eu entendo que um filme Ele é polissêmico No sentido assim As pessoas vão receber o filme Do jeito que elas quiserem Ninguém pode contar Você pode ter uma leitura De um filme E isso é absolutamente Natural Você pode dizer Olhar o Capitão Nascimento E falar Isso aí mesmo Tem que matar É a sua leitura Caraca O bicho tá certo É Tu percebeu Que ele fica desconfortável De falar? Ele tá meio desconfortável De falar do filme Assim Porque Eu acho que Não sei se ele vai ficar Mais à vontade Mas percebi Que ele tá meio desconfortável De falar sobre as polêmicas E sobre esse tema Porque esse filme Projetou ele Pra estar nos Estados Unidos hoje Não Esse filme Elegeu um presidente capitão Né cara? Será? Será? Ajudou Fez parte né Tony? Fez parte Fez parte Não mas eu vejo assim Tem duas coisas Tony Eu também vejo ele Um pouquinho desconfortável Mas acho que também É pelo português Ele deve tá falando inglês Durante muito tempo Não sei Aí deve tá assim Meio Sem querer falar Ele fala pouco Sobre esse filme É Você não tem muitas declarações Do Váguer Moura Exatamente Isso é verdade Sobre esse tema Do facinho Do tropa de elite De ter sido Uma virada de chave Pra muita gente Mas o que ele falou aí Tá certo As pessoas tem a interpretação E ele precisa defender O lado dele né Ele precisa defender A patota Dizer não A gente fez um filme Progressista Proquedista É o público que entendeu De outra forma De fato foi né E ele fala aí né Como você disse Ele tá certo em dizer Que você pode interpretar O filme de outra forma É Por isso Tony A verdade te libertará O cara com a verdade O cara com a verdade Se libertou Exatamente A verdade é essa O filme tem uma mensagem Tem Só que o filme pode Ser ressignificado Da mesma forma Que outras artes também Podem ser ressignificadas Ok O que eles quiseram fazer Capitão Nascimento Um vilão Ele Fez o personagem Sendo um vilão Só que aí O público abraçou Como um herói né Ele não é um vilão Tony A primeira cena Já faz você ficar assim Poxa Esse cara é foda Eu gosto desse cara aí É É isso aí Quem é que No fundo Quem é que não quer Um Capitão Nascimento Morando do seu lado Exatamente Quem é que não quer Eles não pensaram nisso Entendeu Os caras foram muito alienados Em fazer um filme Na época em que o Brasil Tava com mais crimes Mais de 60 mil homicídios Por ano Sim Entendeu O povo tava cansado disso E o filme foi um escapismo Cara Qual foi o que eu senti Quando eu fiz E o que eu quis fazer Quando eu fiz esse filme Quando o moleque Que foi em 2007 Eu lembro do dia exato Que chegou o DVD pirata Na minha mão Eu lembro Juro Eu também lembro Lembro que foi o pai Do parceiro nosso Chegou E aí como era pirata E tava gravado De jeito pirata Também assisti pirata É a câmera balançando Não mas Quando a gente assistiu Tava em boa qualidade Mas pirata Mas era pirata Tônio O ministro Da cultura Assistiu O DVD pirata Foi mesmo Eu me lembro O Padilha Conta essa história É verdade Que ele foi lá Buscar o filme dele É ele foi lá O ministro Cara milionário Assistindo o filme Do cara pirata Não Não faz sentido Juntou um monte de gente O ministro Juntou um monte de gente Vamos assistir aqui Esse filme Tá a maior polêmica Pirata Pirata Vazou alguma coisa A polícia A gente foi assistir Assim A gente começou a assistir Parecia um documentário Isso Parecia um documentário Aí a gente começou Porque começa Tem uma narração Sua inclusive Aí você vai vendo Eu lembro quando acabou o filme Eu fiquei Fiquei Tá porra Meio moleque né Eu fiquei assustado Tipo assim Com a realidade Só que aí Ainda ali moleque Eu fui tipo assim Não esse filme aqui É pra falar Mal dos bandidos Bem da polícia Tipo assim né Mais raso mesmo Só que depois que eu fui atrás Mas é Tá muito na cara Tá aqui Entrando em lugares E na favela Esculacha O morador Eu achava aquilo Foco Eu sei É um Estamos mostrando como é Sim E que essa porra Tá errada Mas Não foi isso Que a gente entendeu Você devia ter Tentado Né Explicar pra gente Ó galera Vai sair um filme E esse filme Na verdade É pra mostrar O lado ruim da polícia Mas não cara Não foi Você foi um herói Seu personagem Na verdade Seu personagem Ele não é um herói Ele já é o mentor É Ele já tá no arquétipo De mentor ali Já tá passando bastão Isso Herói é o Matias É porque mostrou Toda a dificuldade Que tem Pra um cara Trabalhar ali no BOP Tendo uma mulher Tendo um filho Que vai nascer Tendo todos os problemas E viveu anos Nessa guerra Ele não aumentava mais Problemas psicológicos Teve ataque de pânico Um papa Querendo entrar Na favela E Isso Porra Coloca na cota do papa Exatamente Cara Sinceramente Bota na cota do papa Não dá Não dá Não deu O povo Não aceitou Tinha que convidar O povo Pois é Ele talvez Tony Aquela coisa de se sentir mal Em falar desse filme É justamente isso É Eu entendo que O artista Se ele falar mal do filme Ele sabe que ele será Escrutinado pela galera Não só isso Ele não pode falar mal De um filme Que ele acreditava no filme Ele fez o personagem Pensando que o personagem Ia ser interpretado Como um vilão Só que isso foi A arrogância Tony, os maiores problemas Das pessoas É o excesso de confiança Que aí beira a arrogância E a arrogância precede a queda Só que no caso do Wagner Moura Foi igual o Capitão Nascimento Ele caiu pra cima Foi o que tu disse Caiu atirando O filme Revelou o cara Como Pô, o cara é f*** né Sim, sim Não, ele é f*** Eu morava no morro Num soteco Em Vila Velha E Cara, esse filme Ele criou uma fama Disso Ali no início De todo mundo querendo Pegar o pirata E era tipo isso Olha como que é o Bop Isso é louco Olha como que eles entram E era E o início Era tipo falando isso São imagens reais Porque os cara Apanha Ah, eu não lembro desse sinal Na época Veio esse marketing É, veio esse marketing Pra gente no morro lá Que esse filme Era gravado em reais Eu falei Nossa senhora Esse marketing ali Do início Foi uma confusão Porque vazou O que que foi isso ali No início Vazou da legendagem Os caras que faziam Uma legenda Pra inglês Vazaram o filme O cara entregou Deu pro primo Assistir Aí já era Mas você esperava O ministro da cultura Eu não lembro mais Faz tanto tempo Eu acho que sim Acho que a gente achava Que o filme era bom Mas eu sei que o Zé Teve muita dificuldade De montar esse filme Porque eu nunca vi um filme Ter um roteiro de um jeito E o filme ser de outro Como esse Ah, ah O filme O roteiro era outra Era outro filme O roteiro é mais ou menos O Capitão Nascimento Não era narrador do filme Era Ele aparecia em algumas cenas Assim Porque a gente Como a gente introduziu muito Ele conseguiu juntar Muitas cenas que Nascimento Aparece Mas os protagonistas do filme Eram Neto e o Matias E se não me engano O Matias era o narrador O filme era visto Do ponto de vista Que eu achava Uma coisa inteligente Que era do ponto de vista De um menino Que tava entrando Na polícia Então era meio que Um pouco a visão Do espectador Uma visão meio Que não tá contaminada É Uma visão meio Exatamente Descobrindo Descobrindo A montagem do filme É muito boa E aí eles terminaram Fazendo que o narrador Fosse o Nascimento Sei lá Faz tanto tempo Isso que é Foi 2006 Tá vendo Elvis Você tá vendo Existe na fala Me pareceu Um pouco de Frustração Frustração Poxa vida Cara Deveria ter sido Diferente O produto não era esse Eu não queria Que o Capitão Nascimento Fosse um herói Volta aí Só pra tu ver A cara dele Quando ele fala disso Entendeu E se não me engano O Matias era o narrador O filme era visto Do ponto de vista Que eu achava Uma coisa inteligente Que era do ponto de vista De um menino Que tava entrando Na polícia Então era meio que Um pouco a visão Do espectador Uma visão É mas assim O Matias não deixa De ser o herói O protagonista O que acontece É que nós temos Na narrativa Um herói Que está se afastando Da sua jornada E a sua última missão É colocar Um substituto A altura Exatamente Alguém que fosse Tão f*** Quanto ele E no caso Do Capitão Nascimento Você tem muito Mais empatia Por ele Do que o Matias E do que o Neto Com certeza Tony É o personagem Mais forte É o melhor Ator Então o que Que eu acho Que aconteceu O roteiro foi um E foi mudando Foi mudando O Padilha foi gravando Foi pra ganha Foi gostando Do que estava Foi gostando Exatamente Foi gostando Do que era mais real Isso Os outros roteiristas E os outros produtores Falaram Cara Nós temos um ator Deste nível Olha as cenas Olha essas cenas A gente consegue Montar uma narrativa Melhor do que a gente Tinha pensado E é um dos melhores filmes Do Brasil Até hoje Cara Eu assisti esse filme Recentemente Tony É sensacional Toda vida Que eu assisto ele Galera Não sei você Mas toda vida Que eu assisto Tropa de Elite Eu quero assistir mais Exato cara O 2 não é tão bom Mas é bom também É bom também O 2 não é tão legal Por causa dele também Já deram a fraquejada Mas por causa dele também O filme 2 fica melhor Eu já falei Pra você não falar comigo Eu já falei Pra você não falar comigo Eu disse pra você Calar a sua boca E não falar comigo Antes que eu ia forrar de você Muito bom Eu já falei pra você Não falar do batalhão Nessa minha casa Ele esculachando Aquele esquerdoso Do Como é o nome dele Do deputado lá O Fraga O Fraga É nessa parte Não fala comigo O cara pegou a mulher dele Caraca Que não tá contaminado É uma visão meio Exatamente Descobrindo Descobrindo aquilo E aí eles terminaram Fazendo que o narrador Fosse o nascimento Sei lá Faz tanto tempo Olha Você tá vendo Caralho E você já sabia Que ia rolar o segundo Que ter muito tempo Nada Eu achava que a gente Já tinha feito o primeiro Concordo Não era pra ter feito não Mas aí o Zé Padilha É muito bom Eu convenci Muito bom né O segundo é de que ano? 2010 E ele é Eu acho que Na época eu não entendi o filme Juro Tipo não entendi Porque eu não vivi aquilo Só que logo depois Eu falo assim Meu Deus do céu O que que é isso? E aí hoje Esse filme é tão atual Pra mim Assim Eles vão com certeza Preferir o segundo né É Não tinha as informações Devidas na época Eu era muito novo também Quando eu assisti E aí você entende De uma outra forma Eu acho que é válido também Depois que a gente vai ter Entendendo o mundo também A gente ir revisitando Alguns lugares Algumas obras Eu acho também cara Eu acho totalmente Totalmente Eu tenho revisto muitos filmes Que eu vi Quando eu era mais novo É o que o filme O filme ele é Eu preciso Perguntar Marighella O que que você acha De Marighella ser lançado agora No governo Bolsonaro e tal Mesma coisa agora No Guerra Civil Pronto Agora ele vai falar De Guerra Civil Eleição Lá né No ano mais polarizado De tudo Olha isso E eu acho sempre Que um filme Ele é a interseção Entre o que um artista Quer dizer Com o que ele fez ali Com o momento O tempo Em que aquela obra Tá sendo avaliada Esse é o erro De certa forma De muitos artistas E de muitos diretores O Frank Capra Talvez um dos diretores Mais influentes aí Da história do cinema Falou Entretenha primeiro E pense no entretenimento A tua mensagem Vem depois Pense Elabore o roteiro Pro entretenimento Isso Pra você levantar Ali A galera Fazer sorrir Fazer chorar Drama Sei lá o que for Mexer Terror E depois É que você Pensa em inserir Alguma mensagem Esse filme Guerra Civil Não é assim Esse filme Vai morrer esse ano Ninguém vai assistir Mais esse filme Depois Depois já era Tá fazendo muito sucesso Por causa que é Uma super produção Os caras lá Tem muito nome Mas muito sucesso Proporcionalmente Ao budget Exatamente Ao orçamento Porque Esse filme Não deve passar De 300 milhões Acredito que não Se chegar a 300 milhões É muita coisa Se passar disso É um fenômeno Completo Mas voltando aqui Tony Essa coisa de O filme É um produto Do tempo É um pensamento Dessa galera Cheirosa É Tudo tem que ser Politizado Tudo tem que fazer Parte da política Do dia Do zeitgeist Atual Os filmes Deixaram de ser Universais O Tropa de Elite A gente falou Agora há pouco O primeiro Você pode assistir Qualquer ano O segundo É Sabe Porque ali Já tem Já fraqueja Já fica meio Datado Exatamente O momento O tempo Em que aquela obra Está sendo avaliada Se a gente lançasse Por exemplo Esse mesmo filme Agora O Guerra Civil Fosse lançado Daqui a 10 anos No futuro Ou 10 anos atrás Ele teria sido visto De outra forma Calhou de ser agora Então agora Por isso Calhou Depois Por isso você vê Um filme Um tempão depois Porque você amadurece Mas o mundo muda também As referências mudam E você fala Ah esse Pô Interessante Eu não tinha me ligado nisso De acordo com O espírito do tempo Os zeitgeist Que eles chamam Então mas E esse filme Para os americanos Ele não é Uma Afronta? Eu acho que para os americanos É um susto Porque os americanos Eles estão muito acostumados Boa pergunta aí Do moleque Boa pergunta No afeganistão No viatmã Não sei o que lá Para eles Ver um filme Em que está tendo Uma guerra Acontecendo Em Washington E não são alienígenas Entre eles É eles Mesmo lá As tropas dele Lá dentro Eu costumo dizer Que causa Uma dissonância Cognitiva Na cabeça deles Eles ficam E isso está perturbando Muito eles Porque esse é um filme Que captura Essa ansiedade política Que a gente vive Também aqui no Brasil Esse é um filme Sobre os efeitos Da polarização política Que é uma coisa Muito É a maior A democracia Da moderna Hoje Hoje é essa polarização A maior ameaça A democracia No mundo hoje É existir direita Tá vendo É as pessoas Poderem discutir Com esquerdistas Que nem ele Porque a polarização Para eles É assim Enquanto eles estavam Eles esquerda Eles progressista Estavam com a hegemonia Sem o outro lado Poder falar Estava bom demais Exatamente Ótimo Estava ótimo Então a gente Estava fazendo Tudo do mesmo jeito Aqui no Brasil Era o PT E o PSDB Ambos Esquerda Se você ainda Não sabe disso Mas ambos É esquerda Toma um redpill Aí Toma um redpill PSDB PT PSDB PT Blá 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 Enquanto estava isso Estava bom demais Mesmo jeito O que ele está dizendo Lá nos Estados Unidos Também foi assim Muito tempo Só que lá Tem muito mais equilíbrio Do que aqui Muito mais Por isso que lá É muito mais Bem desenvolvido Só que na cultura Era hegemônico A esquerda Sim Na cultura Sempre foi Só que os produtores Lá nos Estados Unidos Mesmo os esquerdistas Como o Spielberg é Como o George Lucas é Eles entretiam primeiro Só que os esquerdistas Foram ficando Cada vez mais radicais E pesaram a mão Em Hollywood E em toda a indústria Do entretenimento Jogos Histórias em quadrinho Desenho animado TV Tudo E aí o povo Não aguenta mais Não aguentou mais Então essa polarização Que ele fala Que é nociva Não é Não é O que é nocivo Para ele É ele não ser Mais hegemônico É ter pessoas Como nós Podendo criticar Um ator famoso Como ele Exatamente Pessoas assim Comuns como a gente Essa polarização É boa Por quê? Porque essa polarização Pode existir internet Gente Pode existir Eu aqui falando Você aí falando No seu blog No seu Instagram O que essa galerinha aí Quer Com o fim da polarização É que você Cale a boca E eles falem A elite fale Esse é o problema Eu queria estar num podcast Desse daí cara Eu queria estar Porque eu ia falar Exatamente isso Nós íamos falar Exatamente isso Não mas ele não vem Mesmo se a gente tivesse Um podcast famoso Ele não viria Não viria Ele não é burro Não viria É burro Ele não viria Para ser Para ser confrontado E aqui na plataforma Existe a polarização Tá Graças a Deus Que existe essa polarização Porque até um dia desses Você só ouvia Que tudo era bom É isso aí Que tudo era gostoso Maravilhoso Até um dia desses Então os americanos Por isso que o filme Não explica como começou Como é que começou A história Não O filme não toma partido O filme é visto Sob a ótima de jornalistas Então é uma partida A natureza tem que ser imparcial Mas não são É isso que está acontecendo Você veja o que você acha disso E o que a crítica de lá está falando Não é assim O filme está bombando na crítica Bombando com o público Está indo bem Muito bem Não, está indo muito bem Muito bem Dia 18, viu? Não é assim, meu querido Wagner Moura Não é assim Porque você sabe que não é assim O filme Para quem assiste Sabe muito bem Que não é assim Está aí a mensagem Tem os dois lados Você decide Não é assim Por que que não colocaram O presidente preto? Exatamente Por que que o presidente Não é preto Igual muitos outros filmes aí Que estavam fazendo ultimamente Ou uma mulher Ou uma mulher Presidente mulher Por que? Colocaram um cara lá Parecendo com o Trump As falas dele também são As falas Inclusive tem fala Parecendo com a do Bolsonaro aqui Exatamente Pátria, família, Deus É, porque tem a ver Com conservadorismo Cara, o Wagner Moura falou Falou contra a polarização Porque esse é um discurso Com a skin isentola Entendeu? Botam a skin isentola E diz Não, eu sou contra a polarização Blá, blá, blá Mas na verdade Os caras são todos de esquerda Tem gente aqui Que a gente Que vem no nosso canal E fala Eu acho que Lacrola e Nerdola É a mesma coisa Eu acho que Essa polarização De vocês Está prejudicando A cultura pop Pelo amor de Deus Gente Na vida Existem divergências É só o diálogo O diálogo E o bom diálogo Pode fazer com que você concorde Ou não com alguma coisa E pronto, cara Você não precisa concordar Com o outro sempre Não, e outra coisa Para ter diálogo Tem que ter dois polos Exato A polarização é necessária Para a democracia Isso aí é a coisa mais lógica do mundo Mas para pessoas como Wagner Moura Para pessoas como Alex Garland O diretor Não pode ter O outro lado É perigoso Para a democracia Os conservadores Aquela cena Do cara perguntando Que tipo de Americano você é E matando um cara chinês E falando Fuck China E tal Isso aí Isso aí não tem lado Isso aí não é uma caricatura Do que seria Um conservador Pelo amor de Deus, cara Wagner Moura falou Uma coisa certa As pessoas podem interpretar O filme Da maneira que quiser Mas ele disse Que cada filme Tem uma mensagem clara E depois Para defender O tropa de elite Ele disse Que tinha uma mensagem clara Do filme que ele fez Você acredita mesmo Wagner Moura Que o Alex Garland Não tem uma mensagem Ele é um cara de esquerda Ele foi inteligente E deixar o filme Meio ambíguo A gente falou Na nossa análise Em certo ponto Em certo ponto Da narrativa Mas a mensagem Está lá Clara como o dia Deixa aí No comentário Se você quer Um vídeo De guerra civil Com spoiler Se você quiser E a gente tiver Um alcance muito grande A gente faz um vídeo Com todos os detalhes Do filme Porque eu sei Que tem muita gente Que não vai no cinema Tem muita gente Que diz Eu não vou no cinema Me diz aí Os detalhes Me diz os detalhes Eu prefiro assistir vocês E a gente agradece por isso Muito obrigado Pela audiência Pela retenção Eu sei que tem gente Que assiste o vídeo aqui Do início até o final Não pula nada Isso é muito importante Quando você assiste O vídeo inteiro Assista o vídeo inteiro Deixe o like E compartilhe Que é muito importante Deixe seu comentário Não esquece que aqui No comentário fixado Temos os nossos parceiros Pra você melhorar A sua qualidade de vida Então Dimas Te atualizei E o Brasil Paralelo Um abraço do Tony E um abraço do Elvis A gente se vê No próximo react Próxima live Próximo vídeo E não esquece Você também é um herói E você também é uma heroína Tchau, tchau Tchau